Ele veio aqui em cima aí. Tem um afara também agora. É, o vídeo dele está lá em cima. Ai, ó. Fudeu! Porque o amor é todo o mundo. Eu sou um apocalipse de um homem só. A violência será sempre a solução. Aí, mas tem um macaquinho agora. Tomara que... Ele saiba catar as snipers. Não, eu tô de sniper atrás. Quer ficar aqui? Venha, venha. Fica aqui. Os adversários atacarão em 30 segundos. Eu vou ficar aqui a tarde, Jeff. Qualquer coisa que tu vê vazando, tu me avisa. Entendeu? Eu vou ficar aqui não mirando não, Widow. Já deve falar ninguém. Se por acaso eu morrer aqui, você corre daí. Não fica não, porque você tá dando... Mata, vamos lá. A gente colocando. 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Eles saíram tudo pelo... É o bicho deles. É o bicho deles, tá aqui, tá ligado? Não vai querer vir aqui em cima aí. Tem uma fara também agora. É, é o vídeo deles pra lá em cima. Ai, ó. Fudeu! A fara que passou, que ninguém avisou que passou, me derrubou. Complica desse jeito. Cadê a comunicação da gente? Cadê ele? Relaxa, dragão. Caramba, só tem que ficar. Eu não tinha visão de ninguém. Eu não tenho visão de ninguém. Eu não tenho visão de ninguém. Eu não tenho cuidado. Eu não tenho dúvida... Eles mataram muito. Ainda dá, não, amor. Vai, para atrás dessa cor aí. Fica aí Miro, fica aí em cima. Tá bom. Franco, aspirador detectado. Nossa, eu perdiço tanto de vida. Heróis nunca morrem. Abate tudo! Ó, pega a messa. Valeu, você igual o Torocoro. Fora tá morta, fora tá morta. Pois é, velho. Escapou. Rupei no desespero, velho. Que a gente tava do lado ali, velho. De cima. Ah, o Weedomek de cima. Vai, vamos pegar. Ó, tem nego aqui dentro da casa. Dentro da casa, um gordão. E aí Afea duo sempre. Segura. Que nego na ponte. E aí E aí E aí E aí Segura, que nego na ponte. E aí Pega a minha, a minha é perigosa. Vem pra cá, pra gente. Caralho, eu tô muito vendo. Cadê a minha? POR DEUS! Boa! Ele tá acendido, ele tá acendido. Essa desgraçada. Oh, tem ele, mano. Cerelo lá em cima. Tá acendida a fara dele. Olha o Gordon nas costas. As costas? Não, tá aí. Olha, deixa aqui, deixa ele vir, deixa ele vir. Pera, ele já tá inspirado, calma. Meia aqui embaixo! Essa desgraçada. Vou pegar ela. Segura aí, segura aí. Meio na carga. Segura! Segura aí. Segura aí. Matei, eu acho. Vai, que é útil. Boa! Vai, que é útil também. Boa! Vai, que é útil também. Toma seus filhos nas putas! Toma seus filhos nas putas! Bem-vindo ao circo de obscuridade